A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros assinou ontem com a tutela o contrato de cooperação interadministrativo para a reabilitação do posto territorial da GNR da cidade. A cerimónia contou com a presença de Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, que diz ser um passo importante para garantir a segurança da população e o desenvolvimento do território. Para o atual governo, e este governo tem três anos de exercício, a segurança é primordial. Porque sem haver segurança, dificilmente há desenvolvimento do território, dificilmente há investimento e por isso é algo que está na nossa base. E aquilo que assistimos aqui hoje, digamos, há uma parte dessa finalidade e desse trabalho e dessa prioridade que o governo tem, que é dotar o quartel da GNR de melhores condições, de forma a que aqueles que ali trabalham, que nos asseguram o dia a dia, possam ter melhores condições para olharem pelas pessoas. A dotação para a empreitada foi recentemente aumentada para os 660.800 euros, mais cerca de 200 mil do que o acordado em 2015, altura desde a qual a obra é aguardada, mas que não arrancou devido a exigências da tutela. Desde 2015 até agora, houve uma série de especificidades exigidas que não estariam a ser cumpridas. Este ano tivemos várias intervenções em termos de projeto e em estreita colaboração conseguimos agilizar e no prazo de um ano conseguir concluir com esta assinatura deste contrato. Quanto ao aumento da verba, que vai custear a obra a 100%, o presidente considera ser um valor que permite dar dignidade ao posto, que além de reabilitado, vai ser também ampliado. O acréscimo apenas tem a ver com especificidades da obra, que são impostas, são impostas pelo Ministério da Administração Interna, o que inviabilizaria, de certa forma, a obra pelas características que eram impostas e por aquele valor tão baixo. Neste momento é um valor adequado e penso que permitirá fazer a obra de forma condigna. A requalificação vai ser total, vai ser estrutural e não só. Também a ampliação tem uma pequena faixa de terreno que vamos utilizar, já foi protocolada e terá essencialmente a requalificação em termos de eficiência energética, em termos de funcionalidade, em termos de segurança. Durante a reabilitação, o quartel da GNR vai funcionar em instalações provisórias ainda a definir. A obra vai ser de imediato posta a concurso para poder arrancar em meados deste ano e tem previsão de conclusão para finais de 2020. Legenda Adriana Zanotto